Nesse episódio do podcast Viver de Locução, eu vou conversar com o publicitário, cantor, músico, ator, dublador, Alexandre Monari. Vamos ver o que ele faz para viver de locução? Viver, 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 viver de locução. O podcast do Voz à Obra, para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Nesse episódio de Viver de Locução, estou recebendo aqui o Alexandre Monari, meu grande amigo Ale Monari, que simplesmente é publicitário, cantor, produtor musical, músico, ator, agora dublador, esqueci de alguma coisa, não? Locutor? É? É? Bom, isso aqui está armado, mas a verdade é, o Ale tem muitas qualidades, é um cara que eu conheço desde que ele começou nesse negócio, desde que ele saiu da faculdade, aliás, foi o teu primeiro trampo depois da faculdade, né? Exatamente, exatamente. Foi aqui, trabalhando aqui comigo na Ecos, e sempre tivemos uma parceria de trabalho, e ele é tudo isso aí que eu falei, e realmente hoje em dia, ele não era naquele tempo ator e dublador, e hoje já é, e é um cara que está no mercado há bastante tempo já, está no Clube da Voz, o que o dignifica, certo? Celinho de qualidade, né? É, então, e ele vai contar pra gente a história dele, como é que ele chegou até aqui, o que que ele fez pra poder, não só ter todas essas qualidades, mas também pra viver de locução, certo? Exatamente. Então vamos lá, Ale. Bom, eu comecei, como a Nicola falou, na faculdade, fiz faculdade de publicidade, e no, eu lembro que eu acho que no último ano, a gente teve uma ideia de fazer um programa de rádio, porque a gente tinha ali na ocasião uma aula de criação pra conteúdo, né, pra rádio e TV. E ali a gente se juntou, eu e mais dois amigos, e a gente montou um programa de rádio. E aí o meu professor na época, o Maneta, né, conhece muito bem, foi um cara que, assim, deu todo o suporte pra gente realmente enfiar a cara nisso. E aí eu já era músico, já tocava na noite, né, toco desde pequenininho. Eu, inclusive, fui fazer faculdade de publicidade porque eu queria unir a música, né, com alguma coisa que não fosse só o viver de música, né. Então a minha ideia sempre foi, ah, vou fazer publicidade pra fazer dingo, pra trabalhar com isso. Mas nessa aula, foi o momento que eu descobri que eu poderia juntar o estúdio, né, com essa coisa de criação, com esse mundo do rádio, sem ser no rádio. Ou seja, eu nem sabia que eu podia usar a voz pra trabalhar com publicidade, então foi lá que eu descobri isso. E a gente fez um programa piloto, que acabou ficando só na sala mesmo. Todo mundo se matava de rir, foi muito legal. Mas foi aí que o Maneta descobriu o meu talento, vamos dizer assim. E calhou na época de você estar precisando de um produtor aqui. Ah, e você teve aqui, eu sempre fazia uma aula de produção. Exatamente, nossa, é verdade. De produção publicitária. Publicitária, é verdade. Pro alunos do Maneta, aí você veio junto também. Aí você, acho que ele trouxe uma fitinha, alguma coisa. Trouxe um CD, alguma coisa assim, umas trilhas que eu fazia. Nossa, eu nem lembrava disso. É, faz tempo. E aí, bom, aí calhou do Nicola estar precisando e foi aí que eu comecei, né. E aí posso dizer que eu aprendi quase tudo que eu sei aqui, trabalhando com você mesmo, né. De parte de produção e até como fazer locução, porque trabalhando aqui, em paralelo, né. Quando eu entrei, na verdade, eu fui fazer um curso do Senac, né. Porque foi nesse momento que eu descobri, opa, peraí. Então eu tenho um talento aí pro rádio que eu nem sabia que eu tinha. E vou juntar o estúdio que eu amo, então vambora. E na época só tinha isso, né. A gente não tinha workshop de locução. Não, não. Só tinha o Senac. Ou você ia pro rádio ou você ia pro rádio, né. E aí, na ocasião, então, fui fazer esse curso de locução. Acho que calhou, calhou de eu terminar o curso e entrar aqui, né. Ou seja, tava cru pra caramba, né. Não tinha contato nenhum ainda com o meio. E aí o Nicola que me deu não só o pontapé inicial, mas, poxa, foi lapidando. Foi chutando, foi chutando, deu o pontapé inicial e foi chutando. Foi isso, foi lapidando, me ensinando, me passando um monte de coisa, de truques, macetes, né. Mas a locução, ela tem uma coisa muito pessoal, né. Você tem a sua percepção, né. Porque a tua voz faz parte do teu corpo, né. Então, e ela, dentro de você, ela tem um som completamente diferente do que fora, né. Do que isso. A gente escuta a nossa voz, né, interna, a gente acha que é muito melhor, inclusive, do que quando a gente escuta fora, né. Até acostumar demora. Então, assim, é um processo de autoconhecimento, né. De se perceber, de se experimentar e estudar pro resto da vida, né. É, depois você, acabou agora, você faz também locução em inglês, faz locução em italiano, né. Locução em italiano, né. Acho que lá no Clube da Voz só você faz italiano, né. Acho que sim, acho que tem mais gente lá, mas... Ah, é? É, é. Que faz italiano. Mas acho que pra valer, vamos dizer assim, é. É, pra valer que ganha dinheiro fazendo locução em italiano. É, é, é. Mas tudo é um processo mesmo, né. O italiano eu dei sorte porque vem de família, tudo. Óbvio que depois eu fui estudar porque a gente tem que ir a pé, não tem jeito, tem que ir. E o inglês foi estudando mesmo, né. Mas eu sempre, tudo que eu faço, eu sempre... Eu nunca vou estudar alguma coisa fora do que eu tenho como pedra fundamental. Fundamental. Que é, vai, vamos dizer assim, vai, que é o talento pra trabalhar com voz. Entendeu? Isso é uma coisa que eu aprendi que a gente tem que lapidar ao máximo o nosso talento, né. E não ficar ciscando em vários lugares, né. Então assim, vale a pena focar num lugar só e ir se aprimorando cada vez mais, né. E aí o caminho eu acredito que seja esse mesmo, né. E como é que foi assim? Você trabalhou aqui quantos anos aqui na ECO? Você lembra, eu não lembro quanto, sei que foi bastante. Foi bastante, uns seis, sete anos, né. É. E aí, depois você saiu daqui, o que você foi fazer, como é que foi o... Tá, e saindo daqui, eu recebi um convite de um amigo que era cineasta, né. Pra gente montar uma produtora, mas uma produtora que não só trabalhasse com áudio, né. Que fizesse a parte de filmagem também. Então eu, no caso, entraria com meu expertise de áudio pra ajudar ele nessa parte de vídeo. E aí eu fiquei uns belos dez aninhos ali também, né, com ele. E aí virou fotógrafo também, certo? E aí é aquela coisa, assim, você vai sentindo a necessidade de se aprimorar, né, de aprender. Porque você entra num universo mais abrangente, né. Eu era só do áudio, aí quando eu, poxa, eu me vi, eu falei, opa, peraí, tô trabalhando com vídeo também. Então, peraí, preciso entender do negócio. E aí, Dália e Alexandre lá, estudando. E fui, fui trabalhar, fui estudar fotografia pra depois trabalhar com filmagem, entender como é que funcionava uma câmera. Né, a parte de iluminação, que é a parte mais importante, eu acho, né, da filmagem. E aí, em paralelo com ele, acabamos dirigindo algumas coisas, né. Dirigia muito vídeo institucional, dirigia comercial, aprendi muito e aprendi o backstage, né. Ou seja, aprendi o outro lado, né. Então, de repente eu me vi fazendo e dirigindo também, né. E é muito, muito legal. Isso te dá um, te dá uma bagagem grande, né. Não, é até porque você acaba, primeiro, você tem que resolver um problema que é fazer, quem você está dirigindo, fazer bem feito. Render, exatamente. Por outro lado, pra você fazer isso, você também tem que conhecer o assunto, você tem que saber como é que se dirige uma pessoa. Porque é uma coisa você fazer, ou locução, ou mesmo atuação, mas você saber como dirigir, tem uma formação aí que tem que ser feita. Exatamente. E cai naquela percepção que a gente falou no começo, né. Que ela é muito pessoal, entendeu. Então, assim, é muito mais fácil só fazer, né, do que passar. Ou seja, você quer que aquela pessoa renda o que está na sua cabeça, mas como é que você vai explicar pra essa pessoa como tem que ser feito. Como é que você tem que tirar daqui e colocar aqui, né. Então foram aí uns bons dez aninhos aí de aprimoramento nessa parte, entendeu. Porque passar é muito difícil. Eu vejo porque às vezes eu recebo o briefing que eu, sabe, que a pessoa ela falou uma coisa completamente vaga e aí você tem que ficar tirando dela. Não, tá, mas o que você quis dizer com isso? Tá, porque outro dia me falaram assim, faz uma locução pegada. Quero uma locução pegada. O que é uma locução pegada? Pra um é uma coisa, pra outro é uma coisa completamente diferente. É a mesma coisa que fazer uma locução com emoção. Com emoção, exatamente. Faz uma locução com emoção, pronto. É, olha, eu quero uma coisa motivacional. Tá, motivacional o que? É pra cima, aí às vezes a pessoa fala não, não. Ela confunde com o emotivo, né. É. Motivacional, mas na verdade é mais uma coisa, né, com aquela emoção, com mais... É, mais peso, mais... Essas, vamos dizer, essas classificações, elas são um perigo para o diretor, né. Completamente. O diretor passa apertado às vezes, né, a coisa de falar emoção, uma coisa é você achar que você está fazendo uma coisa emocional, com... Com sentimento. Com sentimento. E outra coisa é você fazer uma coisa vibrante, que também tem essa outra carga de emoção, uma emoção. Então, e geralmente quando o cliente te pede, faz uma locução... Motivacional. Ou emotiva. Faz com bastante emoção. Aí, o que significa emoção? Você olha o texto e fala assim, não, mas aqui não tem nada a ver com emoção. Mas, dependendo de como você lê a palavra, né, emoção. E até uma dica importante para quem está vendo, né. Não tenha vergonha de pedir mais informação, entendeu. Porque às vezes você fica meio acanhado, entendeu. Então o cara vai falar assim, ó, faz uma locução pegada. Aí você fica com vergonha. O que você quer dizer com pegada? O que você quer dizer com pegada? Ou motivacional. Aí você vem tirando, fala, ah, então tá. Então você quer o quê? Motivacional, você quer uma coisa vibrante, para o alto, para cima, um tom alto. Sabe, chamando a galera. Isso você vê muito em vídeo de convenção de empresa, né. Que tem que... Que você tem que fazer... Que tem que emocionar. Exatamente. Entendeu. Então assim, pergunta mesmo. Tá, então o que mais? Tá, você quer uma locução motivacional? O que seria para você? O que é motivacional para você? É, tem alguma referência? Você tem alguma coisa que você acha que tem a ver com o que você está imaginando? Exatamente. A pessoa dando a referência do que ela espera, facilita o seu trabalho de... Total. Não só de interpretação, mas também o seu próprio trabalho de autodireção. Você fala assim, bom, peraí, então deixa comigo que eu já sei como que eu faço. Porque quando você entende, você faz. É, fica fácil. Quando você está na dúvida, essa dúvida vai passar na voz, né. E aí você vai tropeçar... Tá aí uma coisa realmente que você falou que tem tudo a ver. Porque tudo que você... Todas essas emoções que você tem, né. Essas inseguranças, essas dúvidas, tudo isso aparece. Eu falo que fica fotografado lá. Por quê? Porque chega naquele momento... Ou, vamos dizer, tem uma palavra que você não sabe o significado. Você vai mostrar que você não sabe o significado, porque é natural você entrega as suas emoções justamente quando você está interpretando. Falar, puxa, eu não sei o que é aquilo. Será que eu vou falar errado? Será que alguém vai... Será que vão tirar uma de mim? Então, é muito importante pegar um texto e destrinchar ele. Quer dizer, descobrir não só o que ele quer dizer, para quem ele é dirigido, mas, principalmente, detalhes que podem te tirar a sua segurança. De você mostrar que você sabe interpretar aquilo. E até as nuances do texto também, né. Geralmente, você tem uma narrativa ali, né, com começo, meio e fim. E você necessariamente... É óbvio que você não vai fazer do mesmo jeito o começo, o meio e o fim. O começo, o meio e o fim, é. Entendeu? Não é à toa que a gente vê, né. Isso a gente vê muito no gráfico, né. Quando, por exemplo, um texto desse que é motivacional, ele começa com um gráfico pequeno e você vê que no fim ele vai crescendo. Vai crescendo. É justamente essa emoção que você está colocando. Que você coloca e vai crescendo, né. Cresce junto com a sua voz, né. Mas é aí, depois o que você... Depois da Tepin, que foi a sua produtora, como é que foi que você entrou no Clube da Voz? Como é que foi... Exatamente. Porque assim, até então, tendo a produtora, eu não poderia... Não podia fazer parte do Clube da Voz. Fazer parte do Clube da Voz, que isso é um dos quesitos lá. Bom, aí o ciclo da Tepin, né, da produtora, acabou. E aí eu falei, não, agora chegou o momento de eu investir mesmo na locução, que foi uma coisa que eu nunca... Sempre prestei. Eu tinha produtora, mas prestava serviço para outras produtoras, né. E aí, saindo para o mercado, eu acabei entrando na sequência no Clube da Voz. E ali eu senti uma necessidade de me aprimorar mais, né. Até porque o mercado estava pedindo, acho que pelo timbre da minha voz, entendeu? Uma locução menos locutor, vamos dizer assim, né, do vozeirão, daquele padrão mais radialista, né, vamos dizer assim. Mas uma coisa mais solta, mais cotidiana, mais do jeito que a gente está conversando aqui. Que é difícil pra caramba, né. Você pegar um texto e deixar ele completamente coloquial, natural, é muito difícil. E aí eu senti a necessidade de estudar teatro, né. E aí fui estudar teatro, né. E é uma delícia, né, ferrou, picou, não tem jeito, né, agregou muito, né. E depois disso, o próximo passo foi ir pra dublagem, né. Que também é um pré-requisito. Pra ser dublador, primeiro tem que ser ator. E faz todo sentido, porque essas nuances que a gente está conversando aqui de texto, imagina que numa dublagem, você acabou de chegar no estúdio, você bate o olho na cena e você já tem que ter essa rapidez de destrinchar ali na própria cena, meio de bate-pronto com o texto, todas essas nuances que tem na cena ali. Então, realmente, você tem que ter um preparo... Tem que estar preparado. Ah, tem que ter um plus a mais, como dizem. Não, é interessante que o Alê, quer dizer, aqui na Ecos, fez de tudo, né. Fez muitos, fez personagens, fez caricato, né, porque... A publicidade pede isso, né. A gente sempre, sempre no nosso trabalho de produção, você não escolhe o tipo de trabalho que vai rolar. O que rolar, rolou e você tem que fazer. Se virar e tem que render, né. Então, o Alê era produtor, era técnico, era voz, né. A gente meio que vai junto e... Então, muita coisa de game que a gente fez, muita coisa de voz caricata que a gente fez aqui. Então, a gente também fazia voz original, né. Voz original, agora é voz original, né. Agora é voz original, né. Mas, para os velhos, é caricata. É voz caricata. Mais um caricata aí, né, que funciona. E realmente, não é... Tem muita gente que consegue falar com naturalidade, mas às vezes não consegue usar, fazer a caricatura, né. Porque a caricatura tem o seu segredo, né. Tem o seu charme, tem uma coisa... É a desconstrução da voz, né. É isso aí. Você achar, você sair da sua zona de conforto, desconstruir sua voz. E aí é todo um estudo em cima, né. Você pode até desconstruir uma dicção, né. Não só o timbre, né. E aí é se experimentar. Uma dica que eu dou é que hoje está fácil, né. Você tem o celular para gravar. Então, assim, começa a se experimentar gravando no próprio celular. Deixa eu fazer uma voz, um fanho. Deixa eu fazer uma voz completamente aguda. Deixa eu fazer uma voz rouca. Deixa eu fazer uma voz irritante. O que é uma voz irritante para você? Não sei. Testa, né. E vai se escutando. E vai experimentando, né. Ali você vai descobrir muita coisa também, né. Fazer imitação, né. Imitação. Que você já fez bastante. Aqui a gente fazia muita... Nossa. Silvio Santos que o diga, né. Era divertido e também dava grana, certo. Boa. É. E assim, o mercado muda, né. Como o mercado muda, né. Hoje mesmo você não tem mais. Você não usa muito mais a imitação na publicidade. Você teve bem pouco, né. E antigamente usava pra caramba. Eu não sei se tem algum pólice, se tem alguma... Se tem... As pessoas ficam ofendidas. Tem alguma coisa que aconteceu que... É mesmo. Não se... Não aparece muito, né. Pra evento, né. Usava muito, né. Convenção de empresa. Convenção. Fazia... É. Não, talvez também porque muita gente fazia e... E eu acho que por esse fato acaba sendo meio que uma... Fica meio redundante, né. Fica meio repetitivo e o pessoal passa... Para de usar. Mas que é uma coisa legal, que é uma coisa expressiva, né. Sem dúvida, eu acho que o... E é um baita de um treino, né. É. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí o ouvido musical ajuda bem, né. Entendeu? Porque... Acaba sendo uma partitura, né. É. Até a gente... A gente tem isso no teatro que chama partitura vocal, né. Que é você... Descobrir essas nuances, os tons, como é que funciona, né. Então... A música... Me ajudou... Muito. Me ajuda... Até hoje. Porque... É isso, sabe. Cada um tem um ritmo. E você... Ter essa percepção de como às vezes o diretor tá te... Tá te pedindo alguma coisa, né. Com o Nicola funciona muito isso, né. Porque o... O Nicola, ele... Sabe como faz e consegue... Passar... Passar pra você. Como tem que ser feito. Então... É, se você tem uma... Se tem um ouvido bom... Um ouvido bom... Você rende. É mais rápido. Né. Porque eu lembro que a gente fazia muito isso, né. É. O Nicola ficava ali no talkback, né. Ale... Papapá, 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 papapá. E aí eu pegava a música e repetia. E aí a gente gravava super rápido. É, não. Mas... Isso tem que fazer com quem consegue. É. Não, é. É porque é verdade. Mas às vezes é uma dica até pra quem gosta. Pô, vai fazer um curso de violão, piano. É. A gente tá... Curso de canto. Tem... Tem... Tem conversado bastante. Nós fizemos uma... Um podcast com a Maria Diniz, cantora. Que ela... Ela se especializou em fazer preparação vocal. É. Então, isso é uma coisa a ser pensada hoje em dia pra você melhorar a sua performance. É você procurar outros tipos de formação, outros tipos de informação que te trazem essa coisa a mais. Essa ferramenta a mais pra você poder dispor na hora que é necessário. Porque você nunca sabe... Eu uso técnica de canto pra fazer locução. Dependendo do quê? Se é um caricato, cai muito bem. É. Entendeu? Depende de uma voz mais comprimida. Que aí você aperta mais o diafragma, tudo. Entendeu? A gente, assim... Tem que estudar pro resto da vida, né? Não tem jeito, né? E você faz algum cuidado com a voz, assim? Se tem... Vai em fono? Vá aquece? O que que... É. Eu aqueço. Mas, assim, mal é mal e eu sou meio... Né? Não deveria, mas, assim... Deveria cuidar mais, né? Mas eu procuro aquecer, geralmente, no caminho. Quando eu vou no caminho que eu... Aproveito que eu tô no carro. Mas faço aquele basiquinho, né? É. Entendeu? É aquela coisa que... Já falei pra muita gente que, às vezes, a pessoa é meio inexperiente. Vem pro estúdio e deixa pra aquecer... Aqui. Aqui. Ah, não. E isso, queira ou não, pega um pouco mal. Então, isso é um... É um detalhe que eu falo sempre pro pessoal que vem aqui. A não ser que seja imprescindível você fazer um exercício de aquecimento, um exercício de articulação. Porque eu acho que causa a impressão. Você, quando você vai pro estúdio, você já tem que ir preparado. Você tem que ir pronto pra chegar, entrar no microfone e fazer. Até porque isso dá uma segurança maior pra quem tá produzindo, pra quem tá dirigindo. Pra mim, não faz muita diferença. Tanto que muita gente vem e faz. Eu não tô nem ali. Mas eu acho que isso... Meio que mostra que você não se preocupou antes, que você não tava tão concentrado, que você não veio preparado. Você veio se preparar na hora. E isso, realmente, eu acho que não funciona. Porque a gente tem que pensar, não só na gente, na nossa performance, mas também... Quem tá te recebendo, o que ele vai achar sobre o seu desempenho. Então, se você vem e vem e começar... Vai gravar e não... Não é legal. E muda, né? E a voz muda. A voz muda. A articulação, principalmente. Então, isso é uma coisa que você tem que fazer, sem dúvida, mas é bom fazer antes. É, já vem, aproveita. Aproveita que você tá no caminho. Entendeu? Ou se não deu pra fazer, porque você tava no... A cara veio de ônibus, né? Não dá pra fazer de ônibus. Veio de metrô. Então, chega no estúdio, na produtora, vai pro banheiro. Exatamente. Fica uns cinco minutinhos lá. Deixa... Vai preparar. E tem alguns exercícios silenciosos, vamos dizer assim, que dá pra você ir adiantando, entendeu? Só passar a língua, por exemplo, na boca inteira, entendeu? Uma articulação, sabe? Só de... Né? Ou já ajuda. É. Já... É legal. Já ajuda. Os cuidados são... Tem que fazer. O certo é aquecer e desaquecer. Desaquecer, é. É. Mas eu acho que esses cuidados, hoje em dia, estão muito mais frequentes. As pessoas perceberam a necessidade, né? Porque existia aquele negócio dos locutores antigos que nunca faziam nada, né? Fumavam, pigarreavam e não aqueciam. Mas isso é uma coisa do passado. Isso é uma coisa que hoje não se admite até mais, né? Então, é um cuidado que todo mundo tem que realmente ter, é se preparar pra chegar numa gravação, ou mesmo que não esteja gravando fora, mas que esteja gravando no seu próprio home studio, né? Só em casa. Se prepare, porque você tem que desempenhar com todas as suas possibilidades. Fazer o seu melhor, né? O seu melhor. Então, é legal cuidar desse tipo de coisa. O que eu faço é inalação. Isso eu acho que ajuda muito. Entendeu? É. Isso eu realmente acho que ajuda. Eu não fumo, não bebo muito de vez em quando, mas inalação é uma coisa que realmente todo mundo deveria fazer. É, que dá uma fluidificada, né? E hoje tá muito fácil, você tem um monte de inalador portátil, tem até USB, então, sabe? Mas muda, muda. É, legal, interessante, interessante. E aí, quais são os planos aí agora de... Bom, agora é pegar firme na dublagem, né? Que é o meu... O foco do momento. É, o foco do momento. É. É, porque é um mercado que tá em alta, né? Em alta, e isso é uma coisa que tem que ser levada em conta, né? É, porque agora tem... E a própria experiência de locução comercial, eu acho que ajuda muito... Muito. Muito no trabalho, né? Da dublagem. Eu, assim, eu vendo hoje, né, meu caminho, eu acho que eu construí de um jeito inteligente, vamos dizer assim. Né? Eu acho que eu fiz o passo a passo, porque pra chegar nesse ambiente de dublagem, realmente mais preparado, já entendendo a minha voz, como que eu coloco a minha voz, como ela rende, entendeu? Então, eu acho que tô num... Chegando num momento certo. É. É, não, eu acho que... Eu também acho que a dublagem é, talvez, das carreiras de utilização da voz, seja a mais promissora neste momento. Não só pra dublagem, como pra games, né, que tem muita necessidade, tem a legislação que ajuda, né, a criar o... É, você tem os sindicatos que te protegem. É, não, mas eu digo até mais pelo fato da própria legislação exigir que tenha um conteúdo nacional muito... Sim, é verdade. De grande proporção em relação aos materiais simplesmente originais importados. Então, isso acaba... Eu acho que as pessoas estão atrasadas e estão entrando novos players, né? Tá entrando... Entrando não, já tá aí faz tempo o Netflix, tá aí faz tempo... A Amazon. A Amazon, mas mesmo assim ainda tem muita coisa a ser feita. Então, é um campo... E a dublagem te permite trabalhar enquanto você tiver gás pra isso, né? Porque todas as idades, todas as vozes, todos os timbres, a dublagem comporta tudo isso. Comporta todo mundo, é. Entendeu? Então, assim... Sempre tem... Todos os filmes tem velhinho, como tem mocinho, como tem... Vozes esquisitas, tem... Enfim, X, né? É, então... E eu confesso que eu pensei muito nisso. Entendeu? E, assim, chegou um momento também que, na locução publicitária, eu fiquei meio sem pra onde ir, assim, também. Sabe? Eu falei, pô, o que que dá pra eu... Já fiz tudo. É, porque você vai indo, vai indo, vai indo. É verdade, é verdade. Né? Então, eu achei que ia... Ia ser legal. Eu ia me divertir bastante, assim, né? Com dublagem, porque cada dia é um segredo. Você chega... Imagina que você... Na publicidade é assim também. Mas imagina que você chega no estúdio e você não sabe o que você vai fazer. Né? É verdade. Lógico, você tem a tua característica de voz que te ajuda, né? A ser escalado, mas... É. Você chega lá e fala, opa, o que que eu vou fazer hoje? É. E aí, as pessoas já... O diretor, os produtores que escalam já tem uma... Sim, uma linha pra seguir. Então, é bem legal, bem legal. Mas é um trabalho que eu acho que é pra se pensar. Principalmente quem faz bastante locução, que quer fazer alguma coisa nova, caiu... Uma dica boa, né? Uma dica, é. É, bem legal, bem legal. Olha, ali, é isso aí. Nosso viver de locução é isso. É, conta o que que você faz, como é que você faz, como é que você chegou lá. É isso. Hoje você é um cara que tá aí no Clube da Voz, isso aí, isso é uma vitrine bem importante, bem legal. As pessoas valorizam e eu acho que a gente tem essa necessidade de ser até reconhecido como um profissional do mercado, um profissional que tem condição de entregar um trabalho de primeira, que não vai dar trabalho pro produtor, que você vai fazer o... Consegue entender o que ele precisa. Entender o briefing, vai entregar um trabalho legal, eu acho que isso é que... Isso é isso que eu quero trazer aqui, exemplos assim, né? Gente que tá sempre se desenvolvendo e o Alê é um bom exemplo disso. E a gente também, além de tudo, tem uma amizade muito grande, estamos aqui já faz tempo caminhando junto, né? É isso aí, é isso aí. Então, pessoal, pra variar, como eu sempre termino, Voz à Obra! Obrigado, gente. Até. Viver. 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 Viver de locução. O podcast do Voz à Obra, pra quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Participação especial, Alexandre Monari. Locução do título, Val Souza. Vozes das vinhetas. Claudir Gomes. Eli Barreira. Rubens Rocha. Vera Bonilha. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e Voz à Obra!